Você sabia que no verão também temos que manter uma boa hidratação da pele? Não só aumentando a hidratação de água, a ingestão de água, mas também usando produtos específicos para a pele. E nessa época do ano nós temos que utilizar produtos que são menos pegajosos, menos oleosos, que mantêm uma boa hidratação, mas sem serem muito pesados para a sua pele.